O jogo foi contra o Vasco do Rio de Janeiro no ginásio do SESI. A torcida mais uma vez foi dar força para a equipe local. Em quadra, os cariocas começaram o melhor, vencendo os dois primeiros quartos, o chamado primeiro tempo, 42 a 25 pontos. No segundo tempo, o Pato reagiu. Fez 51 e o Vasco 42, mas não foi suficiente. Placar final, Pato 76, Vasco 84 pontos. O Pato teve momentos de reação com jogadas de três pontos. E aquela bola que quase deu certo. Foi a quarta derrota consecutiva pelo NBB. Perdeu três fora de casa, contra o Franca, Caxias do Sul e União Corinthians. E agora para o Vasco. Foi um jogo de tempos distintos, né? Um primeiro tempo que a gente não soube jogar contra a forte defesa da equipe do Vasco. E no segundo tempo a gente conseguiu colocar o nosso ritmo, né? Colocar a nossa cara do Pato Basquete e conseguiu equilibrar, buscar o placar. Tivemos a oportunidade de passar alguns momentos no segundo tempo, mas não conseguimos. O Pato volta a jogar neste domingo em casa contra o Paulistano. O apoio da torcida é fundamental. O Pato volta a jogar neste domingo em casa contra o Pato Basquete e o Pato Basquete e o Pato Basquete e o Pato Basquete.